Olá amigos do Professor Baroni, meu nome é Jean Tozzetto e eu sou apresentador da série Filosofando, que está para completar um ano no ar. Eu queria agradecer a você que me acompanha desde o começo, queria agradecer ao Professor Baroni que me deu esse espaço para falar de assuntos diversos relacionados aos fundos imobiliários. E de vez em quando eu e o Professor Baroni a gente conversa por telefone para debater assuntos que a gente pode abordar por aqui. E recentemente ele me disse o seguinte para falar da importância do tempo na ação dos juros compostos, porque quem investe regularmente em fundos imobiliários é beneficiado pela força dos juros compostos. E a gente sempre enfatiza aqui nesse espaço a importância de considerar o longo prazo na jornada dos investimentos, não só em fundos imobiliários, mas também em ações de empresas que pagam dividendos e também em fiagos que são os fundos dos investimentos no agronegócio. Para você se considerar um investidor em fundos imobiliários é preciso que você tenha recorrência, não basta fazer apenas um aporte e esperar o que vai acontecer. Você precisa receber os primeiros rendimentos já no segundo mês, somar com a sua economia mensal a partir da renda obtida com o seu trabalho e fazer um novo aporte e fazer o mesmo procedimento no mês seguinte, e no mês seguinte, e no mês seguinte e nos anos seguintes. O longo prazo é fundamental. Nós, seres humanos, temos dificuldade para compreender o longo prazo porque nós não temos um equipamento do cotidiano que meça o longo prazo. Eu tenho aqui um relógio de bolso que eu comprei para a minha namorada logo no começo do namoro, já se vão mais de 15 anos que isso aconteceu, mas um relógio de pulso ou de bolso, ele mede o curtíssimo prazo. Ele conta os minutos, ele conta as horas, isso é muito pouco para quem investe. Eu tenho também uma ampulheta que eu já mostrei em outro vídeo aqui nesse espaço. E a ampulheta, ela escorre a areia de cima para baixo, num prazo aí de poucos minutos, um minuto. Isso é muito pouco para você compreender a ação do longo prazo. E aí eu lembrei qual é um marcador de longo prazo que as pessoas têm certa familiaridade. A Copa do Mundo do Futebol, que acontece a cada quatro anos, e os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas, que também acontecem a cada quatro anos. Quando você assiste Jogos Olímpicos pela televisão, você sabe que o longo prazo está passando. Principalmente para os atletas, eles consideram que o ciclo olímpico dura quatro anos. Então me ocorreu de fazer um estudo de caso de investimento, usando como base os ciclos olímpicos que duram quatro anos. É muito difícil para qualquer atleta obter qualificação para participar das Olimpíadas. Se você consegue participar de uma Olimpíada, você já é um atleta de ponta. Imagine você participar de sete Olimpíadas. Isso é um feito histórico. Nós temos no Brasil um atleta nessas condições, que é o velejador Robert Scheid. Ele é campeão mundial de atismo, bicampeão olímpico e já participou de sete Olimpíadas. Sete ciclos olímpicos treinando muito. Ele aparece na televisão, na grande imprensa, somente quando ele ganha uma medalha. Mas, enquanto ele está treinando esses quatro anos, praticamente ele está sozinho com o treinador dele, com a equipe dele. Mas isso não aparece para nós. E assim é a rotina de um investidor com foco no longo prazo. Ele investe praticamente no anonimato. Ele conta com o apoio da família dele para poder seguir em frente dessa jornada, que precisa de muita disciplina, paciência e perseverança, que são atributos dos atletas olímpicos. Para você investir em fundos imobiliários, você não precisa dominar fórmulas complexas de matemática. Basta você saber as quatro operações básicas, mas tem uma fórmula que você deve conhecer, sim, que é a fórmula dos juros compostos. Ela é composta por N igual a C vezes 1 mais I elevado a T. O que isso significa? M é o montante que você acumula com a fórmula dos juros compostos. C é o capital aplicado, os aportes mensais que você faz. I é a taxa de juros, ela pode ser mensal ou anual. T é o prazo, que é o fator essencial. É o fator que dá a exponencialidade na fórmula dos juros compostos. Você precisa, mais ou menos assim, decorar como funciona essa fórmula, entender, compreender isso, porque isso vai te ajudar profundamente na sua jornada. Nesse estudo de caso que eu vou apresentar para vocês, eu considerei um aporte mensal de R$ 1.000. Você começa com um aporte inicial de R$ 1.000 e repete mês após mês um aporte de R$ 1.000 na bolsa de valores para comprar cotas de fundos imobiliários, de fiagos, de ações de empresas que pagam dividendos. R$ 1.000 é um valor aceitável na realidade brasileira. Você pode imaginar um casal investindo juntos e cada um ganha por volta de R$ 5.000 por mês. Cada um reserva 10% para investir, ou seja, R$ 500. A soma de R$ 500 com R$ 500 dá R$ 1.000. É um valor plausível. Eu estipulei também uma taxa mensal de juros de 0,75% ao mês. É uma taxa de índice olímpico? Não. Você precisa ter desempenho de atleta olímpico para conseguir 0,75% de juros ao mês? Não. É uma taxa muito realista para pessoas comuns como eu, como você. Num período de 4 anos, que é o primeiro ciclo olímpico de investimento, investindo R$ 1.000 por mês a uma taxa mensal de 0,75%. Ao mês, você chegará no final de 4 anos com R$ 49.000 investidos do seu bolso, das suas economias. E os juros vão te beneficiar e chegar ao valor de R$ 58.952. Ou seja, nos primeiros 4 anos, o valor que você coloca na bolsa ainda é muito significativo e os juros respondem por muito pouco no resultado desse montante acumulado. Vamos passar para o segundo ciclo olímpico de investimentos para alcançar 8 anos de investimentos. Após 8 anos de investimentos, investindo R$ 1.000 por mês, é lógico que ninguém consegue ser um relógio nesses aportes e investir exatamente R$ 1.000 por mês. Haverá aquele mês que você vai conseguir investir R$ 1.500, de repente no outro mês R$ 750. Mas nesse exercício, a gente precisa de bases comparáveis para compreender o conjunto. Então R$ 1.000 continua sendo a referência. O mesmo se aplica à taxa de juros mensal. Não é todo mês que você consegue o desempenho de 0,75% ao mês. Vai ter aquele mês que você vai atingir 0,9%, talvez 1%. No outro mês, 0,6%. Mas numa média, você consegue essa taxa de 0,75% ao mês. Ao final de 8 anos, você terá investido do seu bolso, do bolso da sua família, R$ 97.000. E o total apurado pela fórmula será de R$ 141.905. Veja como é preciso ter paciência. Se você observar o gráfico do investimento, o valor aportado ainda é muito significativo. Os juros ainda não respondem pela maior parte do seu retorno ao final de 8 anos. E 8 anos é um tempo muito considerável. Parece que ainda não está acontecendo nada. Mas vamos para o próximo ciclo olímpico de investimento. Ao final de 12 anos, esse casal que começou a investir por volta dos 30 anos de idade, agora eles já estão com cerca de 42 anos de idade. E eles teriam investido R$ 145.000,00, obtendo um retorno de R$ 260.644,00. Veja como isso já começa a ser significativo. Aqui nessa parte da história, a curva de juros começa a se descolar do valor que você aporta. Vamos para mais 4 anos investindo. Você ainda não ganhou sua medalha de ouro? Não se preocupe com isso. Você continua participando do mercado financeiro? Significa que você está disputando os seus Jogos Olímpicos contra você mesmo? É isso que importa. Ao final de 16 anos, você e sua esposa ou quem sabe seu marido terão investido juntos R$ 193.000,00. Mas, no total apurado, ele dispara nesse exemplo. R$ 430.608,00. Veja o salto que isso significa. Após 16 anos, você constata que o resultado obtido com os juros já é superior ao montante acumulado simplesmente com os aportes. E, a partir desse ponto, a recompensa aumenta, feito bola de neve. Ao final de 20 anos, você terá investido, junto com a sua esposa ou com o seu marido, R$ 241.000,00. E o montante acumulado será de mais de R$ 673.000,00. Veja no gráfico como a curva de juros já está bem descolada da linha retilínea que sobe em relação aos seus aportes. Ao final de 24 anos, com os aportes de R$ 1.000,00 por mês, a uma taxa de 0,75% ao mês de juros, você consegue vencer a barreira de R$ 1.000.000,00. Ou seja, você terá investido R$ 289.000,00 no seu bolso e obtido mais de R$ 1.000.000,00 como retorno. Lógico, nós não estamos considerando aqui o efeito da inflação. É como se não existisse inflação. Logicamente, isso é corrigido tanto no seu aporte como no seu valor final arrecadado. Veja no gráfico como a parte cinza que equivale aos juros recebidos é bem superior à parte achurada que equivale ao montante que você aportou no mercado financeiro. E se o velejador Robert Scheid conseguiu treinar para as sete Olimpíadas com muita disciplina, com muita paciência, longe dos holofotes da imprensa, que cobre mais o futebol e o automobilismo, se ele conseguiu fazer isso em relação ao esporte que ele ama, que ele pratica, você consegue possivelmente investir durante 28 anos, porque o resultado, após esse longuíssimo prazo, serão R$ 337.000,00 aportados no mercado de capitais, obtendo um retorno de R$ 1.520.000,00. Veja a beleza desse gráfico, a curva exponencial dos juros compostos, o montante final arrecadado de mais de R$ 1.500.000,00. Será que dá para viver bem com esse patrimônio? Se a gente considerar o montante acumulado de R$ 1.520.000,00, e vamos converter isso para renda passiva mensal, na mesma taxa de 0,75% ao mês, nós teremos uma renda para o casal de R$ 11.400,00. Para a realidade brasileira de 2023, esse é um valor muito confortável. Se o casal começou a investir por volta dos 30 anos de idade e passou 28 anos investindo R$ 1.000,00 por mês, eles terão por volta de 58 anos de idade, quase 60 anos de idade, mas com uma grande expectativa de vida pela frente. E esse valor de R$ 11.400,00 permite a esse casal ter o seu consumo mensal das necessidades e reservar parte para continuar investindo para fazer esse bolo ao menos ser preservado ou aumentar de pouco em pouco. Esse casal pode continuar obtendo renda com algum trabalho sem a necessidade de trabalhar tenualmente 8 horas por dia, de repente reduzindo a sua renda com o trabalho, mas somando com os dividendos. Existe uma qualidade de vida que é a grande medalha de ouro para quem investe pensando no longo prazo. Nos Jogos Olímpicos, a disputa mais importante é a da maratona. É justamente disputada no último dia de uma edição de Jogos Olímpicos, onde os atletas percorrem 42 quilômetros. Eles sabem que eles não podem largar correndo muito. Eles precisam de cadência para poder vencer todo o percurso. Não é o atleta mais rápido que chega no final. É o atleta mais resistente, persistente. Ele combina regularidade com força, com empenho para chegar na linha final. Aquele que consegue concluir uma maratona, não importa a posição que ele chega, já pode ser considerado uma pessoa vencedora. É isso que eu desejo para você nesse episódio de Filosofando, que você tenha persistência, disciplina de um atleta olímpico e que você consiga atingir os seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, eu peço um favor para você compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares que também se interessam pelo assunto. Deixe o seu comentário, a sua opinião. Deixe o seu like ou o seu dislike. E se você ainda não é inscrito no canal do Professor Barone, faça sua inscrição agora mesmo. Ative o sininho para receber as notificações e receber conteúdo de alta qualidade voltado para investimentos em fundos imobiliários. No mais, um grande abraço e até a próxima!